Aqui vem o Boom Shakalaka! E aí eu quis matar dois coelhos com uma caja dada só. Eu quis fazer um vídeo relacionado a sinais da NBA e eu também quis fazer um vídeo de seleção. E nessa minha seleção, que vocês vão ver hoje, com cinco titulares e oito reservas, estão apenas jogadores que jogaram tanto pelo Los Angeles Lakers quanto pelo Miami Heat. Deu pra entender, né? A única observação que eu quero fazer antes de começar o vídeo é que os jogadores que entraram nessa seleção, eles entram pelo desempenho que eles tiveram em suas carreiras. Não especificamente pelo desempenho em Lakers e Heat. Acho que deu pra entender, né? Direto e reto, vamos lá começar com o meu point guard, com o meu armador principal. Gary Payton jogou tanto pro Lakers quanto pelo Miami Heat. 82 jogos, apenas uma temporada pelos Lakers. Ele foi derrotado nas finais de 2004 pelos Pistons. E ele foi campeão pelo Miami Heat dois anos depois, em 2006. Mas a gente sabe que o out da carreira dele foi no Seattle Supersonics. Nas primeiras 12 temporadas e meia, ele foi nove vezes um All-Star. Ele foi o jogador defensivo do ano, em 95, 96. Ele ficou em nove times de defesa. Ele é meu armador titular da seleção Lakers e Heat. O meu shooting guard, ele foi draftado pelos Lakers décima escolha no draft de 94. E jogou lá até ser trocado durante a temporada 98 e 99 para o Charlotte Hornets. Depois dos Hornets, ele foi para o Miami Heat. Time onde jogou o maior número de jogos na sua carreira. 387 dos 954. O Eddie Jones foi três vezes um All-Star, duas delas quando estava nos Lakers e uma quando estava nos Hornets. Meu small forward é um certo jogador de 1.265 jogos na carreira, chamado LeBron James. Três vezes campeão da NBA, duas pelo Miami Heat, onde jogou entre 2011 e 2014, e uma pelo Cleveland Cavaliers. Atualmente, LeBron James, desde 2018, joga no Los Angeles Lakers, está na sua segunda temporada lá, e que nem eu falei, está disputando as finais da NBA pela primeira vez com a camiseta dos Lakers. Pela décima vez no total. Meu power forward, meu ala de força é ele, AC Green, o Iron Man, o cara que só perdeu três jogos na carreira, jogando 1.278 de 1.281 possíveis. Ele foi a 23ª escolha no draft de 85 pelos Lakers, ficou lá até 93, aí ele foi para os Suns, para os Mavericks, voltou para os Lakers, e aos 37 anos de idade, ele jogou a última temporada pelo Miami Heat, os 82 jogos, com uma média de apenas 4.5 pontos por jogo. O AC Green foi uma vez All-Star pelos Lakers em 90, e foi três vezes campeão também pelos Lakers, 87-88, e na sua volta em 2000. E o pivô, obviamente, é Shaquille O'Neal, primeira escolha no draft de 92 pelo Orlando Magic, quando se tornou free agent em 96, foi para os Lakers, entrou junto com Kobe Bryant no time, 514 jogos pelo time de Los Angeles, e três títulos, um prêmio de MVP. O relacionamento dele com Kobe não estava dos melhores, ele pediu para ser trocado, foi então para o próprio Miami Heat, onde ficou por três temporadas e meia, sendo campeão em 2006 com o time de Miami. E aí está, então, o time titular com a camisa do Lakers, relembrando Gary Payton e Eddie Jones armadores, LeBron James e AC Green alas, e Shaquille O'Neal pivô, mas se vocês quiserem vê-los com a camisa do Miami Heat, aí está. Curiosidade é que Eddie Jones e LeBron James, ambos usaram o número 6 em Miami. Banco de reservas da seleção Lakers mais Heat de todos os tempos, o meu banco terá oito jogadores, começando com o armador Brian Shaw, ali à direita, com a camisa do Heat, vocês veem ele bem novinho. Ele jogou lá dos 25 aos 27 anos, três temporadas em Miami, com uma média de 7,9 pontos. Depois ele chegou às finais de 95 com o Orlando Magic, quando foram varridos pelo Houston Rockets. Posteriormente, Warriors, Sixers, Blazers, e ele encerrou a carreira nos Lakers, jogando os últimos quatro anos nos Lakers, entre 99 e 2003, e sendo três vezes campeão, vindo do banco de reservas pelo time de Los Angeles. Shooting guard, Jim Jackson. Eu já fiz um vídeo falando sobre os jogadores que jogaram por mais times diferentes na história da NBA, Jim Jackson é um deles, ele jogou em 12 times diferentes em sua carreira. A melhor fase dele foi jovenzinho, no Dallas Mavericks, onde teve uma temporada de quase 26 pontos por jogo, e no meio desses 12 times, ele teve uma passagem de uma temporada pelo Miami Heat, em 2001, 2002, com apenas 55 jogos, e ele encerrou a carreira no Los Angeles Lakers, aos 35 anos de idade, em 2005 e 2006, jogando apenas 13 partidas. A la Armador, Armador a la Caron Butler, ele foi draftado pelo Miami Heat na décima escolha, no draft de 2002, jogou apenas duas temporadas lá, foi envolvido na troca do Shaquille O'Neal e foi parar em Los Angeles, onde jogou apenas uma temporada e 77 jogos. O melhor momento da carreira do Caron Butler foi no Washington Wizards, onde ele foi duas vezes no All-Star em 2007 e 2008. Glenn Rice foi a quarta escolha no draft de 89, pelo Miami Heat, e lá ele jogou as suas primeiras seis temporadas. Depois indo para o Charlotte Hornets, nos Hornets ele ficou três temporadas, sendo um All-Star nas três vezes, e o MVP do All-Star Game de 96. Posteriormente, ele jogaria duas temporadas nos Lakers, sendo campeão com um time em 2000. Curiosidade do Glenn Rice é que ele tem exatamente mil jogos em sua carreira. O sudanês do sul, Luol Deng, teve, todos sabemos, sua melhor passagem pelo Chicago Bulls, onde ele jogou as primeiras nove temporadas e meia, sendo duas vezes um All-Star. Posteriormente, ele jogaria duas temporadas pelo Miami Heat, com um total de 146 jogos, e duas temporadas pelos Lakers, com um total de 57 jogos, 56 jogos em uma temporada, e apenas um joguinho, o primeiro, da temporada 2017 e 2018. Cedric Ceballos começou no Phoenix Suns, foi para o Los Angeles Lakers, onde foi um All-Star em 95, porém, jogou apenas duas temporadas e meia lá, e voltou para o Phoenix Suns na troca do Robert Ory, que eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como foi. Posteriormente, aos 31 anos de idade, na temporada 2000-2001, sua última na NBA, ele jogou os últimos 27 jogos de sua carreira pelo Miami Heat, e ele não era mais uma força ofensiva, né? Apenas 6,9 pontos por jogo. Outro jogador envolvido na troca que levou o Shaquille O'Neal ao Miami Heat é Lamar Odom. Ele começou a carreira nos Clippers, as primeiras quatro temporadas, foi para o Miami Heat, onde jogou apenas uma temporada muito boa, com mais de 17 pontos por jogo. Aí ele foi envolvido na troca do Shaquille, foi para o Los Angeles Lakers, e ficou lá até 2011, sendo duas vezes campeão com a franquia em 2009 e 2010, e ganhando uma vez o prêmio de melhor sexto homem. Posteriormente, ele encerraria a carreira nos Clippers, já com essa foto que vocês estão vendo, ele mais velho. E para finalizar o banco de reservas, o pivô Brian Grant. Depois de ter jogado três temporadas pelo Sacramento Kings e mais três, pelo famoso time do Portland Jail Blazers, Brian Grant foi para o Miami Heat, onde ficou por quatro temporadas, entre 2000 e 2004. Saindo do Miami Heat, ele foi para o Los Angeles Lakers, também na troca do Shaquille O'Neal, onde ficou apenas uma temporada, 69 jogos e menos de quatro pontos por jogo. E aí está então a seleção completa, Lakers mais Heat de todos os tempos. Recapitulando, armadores titulares Gary Payton e Eddie Jones, Alas, LeBron James e A.C. Green, e o pivô Shaquille O'Neal. No banco de reservas temos Brian Shaw, Jim Jackson, Caron Butler, Glenn Rice, Lou Aldeng, Cedric Ceballos, Lamar Odom e Brian Grant. E aí, gostaram ou foi uma ideia muito fora da casinha fazer uma seleção só de jogadores que jogaram por dois times diferentes? Bom, foi o jeito que eu tive de ligar um vídeo de seleção a um vídeo relacionado às finais da NBA. Que nem eu falei antes, as finais estão acontecendo nesse momento. No instante que eu gravo, está 2x0 para os Lakers. Quando o vídeo sair, que é o dia seguinte em relação ao que eu estou gravando, talvez esteja 3x0 para os Lakers ou talvez esteja 2x1 para os Lakers. Vocês já devem saber a esse momento. Valeu quem assistiu a mais um vídeo aqui no Boon Chakalaca. Se vocês não me seguem nas redes sociais do canal, o Instagram é Boon Chakalat. Me sigam lá, estou sempre atualizando. E a Twitch onde eu faço as minhas lives é Boon Chakalat. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.